Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo Miguel Paiares Maduro. O Miguel, entre várias outras coisas, é diretor da Global Law School da Universidade Católica, é diretor do Fórum Futuro da Fundação Gulbenkian, foi Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional de 2013 a 2015 e o seu livro mais recente foi escrito em colaboração com o Paul Kahn e chama-se Democracia em Tempos de Pandemia. Bem-vindo Miguel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Antes de arrancarmos, quero agradecer aqui aos novos mecenas, Otávio Costa, Mariana Lima, Ana Batista e Marta Freitas. Obrigado. Este projeto foi possível graças a pessoas exatamente como tu, que estão aí em casa e veem isto e pensam olha que fixe, a ver conteúdo grátis desta qualidade e por isso se quiserem tornar-se parte desta comunidade de mecenas há de haver um link à minha volta ou na descrição. Se ainda não estiverem para aí virados, deixem um like ou deixem cinco estrelas se estiverem a escutar isto por podcast e de marketing hoje é tudo. Vamos aqui para a nossa conversa. Miguel, acabaste de me dizer que nunca ouviste nenhum episódio de Despolariza, não é? É verdade. Pronto, então, isto costuma começar... Também sou honesto, não entende? Exato. É a minha defesa. Costuma começar com uma rúbrica que se chama Lutaria Genética e Social, que é um bocado no espírito de despolarizar e de todos entendermos que nós não escolhemos assim tão bem ou tanto aquilo que nós somos e as ideias que temos, porque somos influenciados por uma data de coisas que não escolhemos. Então, queria-te perguntar o que é que te saiu na Lutaria Genética e Social, mas mais que calhar na Lutaria Social, em que tipo de família que tu cresceste e se realmente são pessoas que te influenciaram politicamente ou ideologicamente. Cresci numa família média alta, com uma boa formação, uma mãe que era professora do secundário da escola, uma família muito próxima, que ainda hoje continuamos a ser muito próximos. Perdi o meu pai quando era jovem, bastante jovem, mas não me deixo com 12 anos. Eu perdi a minha mãe aos 12 também. E como sabes, é algo que deixa sempre um impacto muito grande. Mas, curiosamente, acho que mesmo tendo vivido pouco tempo com o meu pai, não deixou de ter um impacto grande em mim. Por exemplo, ao nível do interesse na política. Porque ele era político, foi o primeiro presidente da Câmara eleito em democracia em Mira, foi deputado eleito por Coimbra, e viveu, como toda a gente imagina de forma muito intensa, a política nesses primeiros anos de democracia em Portugal. E naturalmente que isso era visível em casa, não é? Também significava uma ausência frequente, porque ia para Lisboa, estava na Assembleia da República. E vocês estavam onde? Na Figueira da Foz. Figueira da Foz. Mas acho que beneficiei muito de uma família que é muito próxima, e nesse sentido bastante estável, e em que tive acesso a uma qualidade de vida, que não sendo de luxo, é acima daquela que muitos portugueses, infelizmente, têm. E então, desde, por exemplo, na adolescência, já sabias que querias estar envolvido na política, ou ainda não? Não era dessa forma. Aliás, envolvi-me brevemente na política, depois até da morte do meu pai, numa associação distante, na política estudantil do liceu, e nessa altura escrevi-me na JTSD, ainda fui a um congresso, mas depois desencantei-me um bocado e preferi investir mais na universidade, e sobretudo no estádio e no futebol, que foram as coisas que eu fazia mais na altura. Foste federado? Fui, fui, e joguei numa boa equipa, que foi quase campeã nacional de iniciantes. Boa. Portanto, era uma boa equipa de futebol, na Vale do Primeiro de Maia, talvez a equipa na Vale do Primeiro de Maia chegou mais longe em termos de competições nacionais. E, portanto, sempre tive essa afetação pelo desporto, mas ao mesmo tempo também era bom aluno, e acabei a terminar a altura também de ter de abdicar do futebol, para me concentrar nos estudos. E depois, ao longo da vida, sempre fui uma pessoa muito curiosa, e de forma que mesmo no ensino, na educação que tive na universidade, desde cedo que tinha um interesse grande pela dimensão de investigação, mais académica, mesmo na área do direito, e acabei por decidir, ainda antes de terminar a administratura, já sabia querer fazer o doutoramento. E então, quando é que decidiste voltar outra vez para a política? Eu sempre mantive um interesse grande na política, mas nenhum envolvimento na política, ou seja, à distância. Sempre entendi que a política era uma atividade extraordinariamente importante, debatia muito política com amigos, com colegas, mas sem qualquer participação partidária. Quando, depois de terminar o exercício de funções judiciais na União Europeia, quando fui advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia, aí voltei a inscrever-me no PSD nessa altura, mas por uma razão, sobretudo, de entender que era uma responsabilidade que todos nós temos, enquanto cidadão, de participar num partido político, enquanto forma de prevenir a captura dos partidos políticos. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje na política é o facto dos partidos políticos terem um nível de participação tão diminuto que acabam por ser muito facilmente capturados. E, portanto, cria-se um ciclo vicioso. Depois as pessoas veem os partidos políticos, como dominados pelos famosos caciques, por um grupo muito pequeno de pessoas, e distanciam-se ainda mais e perdem confiança nos partidos políticos. E este ciclo vai-se agravando. E ficam às vezes até com vergonha de fazer parte. E eu nessa altura... Sim, exatamente. E foi precisamente para contrariar isso que eu decidi inscrever-me no partido, mas sem qualquer, enquanto militante de base, sem qualquer participação ativa. De tal forma, quando, anos mais tarde, depois da secreção, fui convidado para o governo, as pessoas julgavam que nem era militante do PSD, era um militante tão de base que, sem qualquer participação nas estruturas do partido, sem cargos partidários, muitas pessoas desconheciam que eu era um militante do PSD. Mas eram e eram conscientemente por entender que nós temos de ter mais pessoas a participar nos partidos políticos. Se isso não acontecer... Porque através dos partidos políticos nós escolhemos as nossas lideranças políticas, os nossos quadros políticos. E se esses partidos políticos estiverem descapacitados, com pouca massa crítica, então é a qualidade dos nossos quadros políticos, da nossa classe política, que está em causa. Eu estava até a ouvir falar, acho que foi no 45 Graus, e do José Maria Pimentel, e lembrei-me de um fenómeno, não sei se já pensaste nisso, mas que eu estava a pensar nesta coisa das pessoas sentirem que não têm voz, e um bocado por sentirem que não têm voz, é que são mais facilmente atraídas para populismos. E eu estava a pensar, se calhar as pessoas sentem que não têm voz, porque esquecem-se que se podem envolver na sua freguesia e na sua autarquia. Parece que, pelo menos eu tenho a sensação que uma grande parte dos portugueses agem politicamente como se só existisse o primeiro-ministro e os deputados, e que quase esquecem que não, eles se calhar podem ter mais voz e um bocado mais poder localmente. Eu acho que a responsabilidade é mútua. é, por um lado, uma responsabilidade das elites que ocupam e lideram, sobretudo, os projetos políticos, incluindo os partidos, e, portanto, dos próprios partidos, de serem pouco abertos e de muitas vezes funcionarem já de tal forma que reagem mal à entrada de sangue novo, de novas pessoas, no seio desses partidos políticos, porque veem isso como um desafio ao poder que alguns que já estão estabelecidos nessa área política detêm. É como nas empresas. Eu ia dizer isso. É como qualquer mercado em que há determinadas empresas que dominam e aparecem concorrentes novos. Exato. E isso é mal visto por aqueles que dominam esse mercado. E, portanto, os partidos políticos, e quanto mais pequenos e mais controlados estão, mais tendem a reagir a isso, por isso é que eu digo que é um ciclo vicioso. Mas também há uma responsabilidade da parte dos cidadãos porque eu acho que os cidadãos devem combater isso. E muitas vezes eu vejo as pessoas quase usarem o pretexto dessa caracterização negativa dos partidos políticos para adotarem uma posição de conforto cínica, dizer, ah, eu não participo num partido político, isso é tudo terrível, todas as pessoas que estão num partido político são péssimas, são corruptos, outras coisas quais queres. E, no fundo, eles próprios, ao fazerem isso, ao não combaterem essa captura dos partidos políticos, as pessoas são, na verdade, corresponsáveis. E às vezes fazem-no porque é mais confortável adotar essa posição. Portanto, acho que há uma responsabilidade mútua, acho que qualquer cidadão tem o dever de tentar combater isso participando ativamente. pelo menos mesmo que não seja num partido político, em associações cívicas, noutra forma de manifestação política, embora eu acho, e repito, que é muito importante a participação nos partidos políticos, que são os partidos políticos que escolhem, por exemplo, os nossos candidatos a primeiro-ministro, não é? Nós estamos a abdicar de grande parte do nosso poder de escolha quando deixamos que sejam 30 mil pessoas no PSD e 30 mil pessoas no Partido Socialista a escolher os dois candidatos. Sim, sim. De entre os dois nós teremos de escolher o nosso primeiro-ministro. Por isso é que há quem diga que é uma... Nós nem percebemos quando estamos a afunilar a nossa liberdade de escolha e de intervenção política. E a única forma de fazer isso, de contestar isso, de tentar combater isso, é participar ativamente nos partidos políticos. Agora, os partidos políticos e aqueles que já estão dentro e aqueles que têm algum poder dentro dos partidos políticos, ou que então mesmo, como é o meu caso neste momento, não tem qualquer posição dentro do poder dentro do meu partido, mas que têm peso em termos de voz nesse partido político, porque eu ganhei por várias razões dimensão pública e portanto eu tenho consciência de que eu tenho um acesso a uma audiência muito superior ao das pessoas normais, porque escrevo nos jornais, comento na televisão, tudo isso, e também tenho mesmo dentro de um partido um reconhecimento que muitas outras pessoas não têm, aqueles de nós que têm isso dentro dos partidos têm uma responsabilidade especial em tentar abrir os seus partidos à participação política. Eu, por exemplo, no meu partido, fiz já há anos com outros colegas de partido, uma moção que na altura ficou bastante conhecida, que defendia precisamente isso, defendia para além da introdução de mecanismos de integridade nos partidos políticos, por exemplo, a uma criação de uma comissão de ética no PSD, defendia a abertura da participação e a importância de conseguir que mais pessoas participassem e fossem militantes do PSD. E ao mesmo tempo, na medida em que acho que é difícil que isso ocorra de uma forma muito rápida e célere, nós também defendíamos que provavelmente era necessário partir para um regime de primárias abertas, para permitir a participação de todos aqueles que são simpatizantes do PSD ou que se pelo menos ponderem votar PSD de poder participar na escolha do seu líder. Eu acho que o sistema que acontece hoje nos partidos é o pior de todos a esse nível. Então, é interessante isso porque é uma forma de aumentarmos o nosso poder político. Há um problema do voto ou de quem vota só uma vez por ano que há um desincentivo ao voto relacionado com a sensação daquilo não vale nada. Não faz a diferença. Exato. Porquê? Porque só temos a operar a um nível da potencialidade do poder político que poderíamos ter. E pelo que percebi que estás a dizer é ao envolvermos-nos em mais dimensões. Sim, na escolha dos próprios candidatos a primeiros-ministros. A partir do momento em que o nosso é um sistema político em que os candidatos a primeiros-ministros dentre os quais nós teremos de fazer uma escolha decorrem dos partidos políticos ou nós conseguimos níveis de participação nos partidos políticos muito superiores àqueles que temos hoje como tivemos logo a seguir à Revolução Democrática ou então temos de partir para um sistema de primárias abertas. Essa é a minha tese há vários anos. Se não for assim o que temos é um sistema político que está capturado e como as próprias pessoas vão percebendo isso e vão percebendo que o seu âmbito de participação e de escolha é cada vez mais diminuto que basicamente os obrigam por exemplo a escolher entre pessoas nenhum dos quais os satisfaz ou nos quais mesmo até os poderia satisfazer se eles sentissem que tivessem sentido participação nessa escolha. Mas sentindo que não têm participação nessa escolha quando são confrontados ao nível das relativas com isso as pessoas sentem cada vez mais distanciamento dos partidos políticos. E isso o que é que leva? leva a um nível de satisfação com a democracia cada vez menor leva ao crescimento de movimentos populistas porque as pessoas sentem-se menos representadas pelo sistema político pela classe política dominante. Vamos avançar para a polarização o podcast chama-se Despolariza mas eu não falo assim tanto de polarização com as pessoas primeiro porque eu antes de começar isto estudei muito o assunto e escrevi sobre o assunto no blog mas depois porque também não costumei a ver assim pessoas especialistas mas tu és um bocadinho especialista nisto qual é que achas que são as causas da polarização? Há várias Há provavelmente causas mais profundas do ponto de vista sociológico e cultural Há em que determinadas questões se transformaram em próxies de divisões e quando tu começas a entender e organizar o debate social em termos de dois ou três próxies que não permitem compromissos mas em que tu és a favor ou contra sendo a favor ou contra és do lado A ou ao lado B automaticamente estás a contribuir para a polarização mas eu acho que tem muito a ver também com a transformação digital dos níveis de participação política das formas de participação política de expressão e de expressão no espaço público que têm conduzido à fragmentação dos grupos sociais ou seja as pessoas cada vez mais organizam há um ator americano que é o Cass Sandstein que tem um livro muito interessante sobre isso em que ele dizia que nós poderíamos estamos praticamente na na iminência de poder despertar durante o dia e ouvir só as opiniões de quem com quem já sabemos que vamos concordar participar em grupos com pessoas que pensam exatamente como nós não estar sujeitos o espaço digital permite-nos quase por um lado organizar-nos de uma forma que amplifica a voz daqueles que pensam como nós e portanto isso reforça os nossos preconceitos os nossos prejuízos os nossos enviesamentos porque somos menos confrontados com posições diferentes das nossas e segundo aspecto quando somos confrontados o tipo de comunicação que existe no espaço digital é uma comunicação que é menos social quando nós estamos aqui os dois a conversar sentimos mais inibidos ser violentos na forma como caracterizamos a posição um do outro naturalmente é uma característica humana eu posso discordar de ti mas vou dizê-lo de uma forma mais educada e tentar convencer-te se no espaço digital isso não acontece portanto essa intermediação social que moderava os nossos impulsos e a nossa maior ou menor violência verbal desaparece e portanto nós assistimos a que os debates nas redes sociais por exemplo são quando existem são muito mais violentos a forma como pessoas caracterizam as posições dos outros são muito mais violentas a isto acresce que o próprio espaço mediático onde essa discussão também ocorre hoje em dia em termos digitais é muito funciona muito pelo chamado clickbait e o clickbait a ciência de comportamento explica-nos isso basicamente é como que uma droga aditiva no sentido em que a ciência de comportamento explica através de imagens até do cérebro que quando nós vemos alguma coisa que nos choca mesmo que não gostemos disso independentemente de gostarmos ou não mas é algo que nos choca e se dá-nos quase um produz uma determinada substância química no cérebro que é a mesma substância química que nos compel a saber mais praticamente é quase o fenómeno de alguém que é mordido nós sabemos que não devemos estar ali a arranhar a bolha que nos criou o mosquito mas é o impulso é fortíssimo isso é exatamente a mesma coisa que acontece do ponto de vista neurológico com imagens ou frases chocantes e portanto e quem organiza hoje sites notícias sabe que criando isso a probabilidade de nós ímos fazer um clique que ir ver é maior e o que é que isto significa cada vez mais notícias organizadas à luz desse princípio que é como é que nós conseguimos mais facilmente que as pessoas vão ver com coisas mais radicais mais chocantes isto é o que nos diz a ciência ou seja tudo isto que eu que eu descrevi são apenas alguns dos aspectos através das quais a radicalização é promovida através desta de novas formas de comunicação do espaço digital poderia dar um dos outros que é o chamado as cascadas informativas o que é que são uma cascada informativa nós sabemos que qualquer pessoa tende a sentir-se mais confortável a partilhar uma posição que sabe que muitos outros têm e também tende a confiar mais numa informação que sabe que muitos outros confiam em que muitos outros confiam ora nós na internet por exemplo através de contas falsas é possível ter uma pessoa num determinado sítio por exemplo os russos são peritos nisso durante a após a invasão da Ucrânia nos dias seguintes houve um aumento enorme de novas contas que foram criadas que a única coisa que faziam era fazer retweets a tweets do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Defesa Russo qual era o objetivo dar visibilidade a esses tweets e gerar confiança nessa informação porque estava a ser muito partilhada e os algoritmos lêem e dizem bem isto está a ser muito partilhado portanto isto deve ser vamos dar esta informação a outras pessoas e as pessoas veem isso e aderem mais facilmente a essas ideias e portanto é mais fácil também aí promover a radicalização ou seja a polarização do meu ponto de vista já estava a acontecer porque recentemente e tem a ver com fenómenos desde questões de pensamento dominante do ponto de vista científico cultural houve cada vez mais uma sociedade cada vez mais dividida em termos de grupos quase tribal já estava já estava a acontecer e com a separação das pessoas cada vez mais a fazer-se numa lógica de próxies muito simplificados mas isso foi exponencialmente e tem vindo a ser exponencialmente agravado pela forma como o espaço digital tem mudado a comunicação e a relação entre as pessoas e essas transformações depois por sua vez contaminam também o espaço não digital ou seja os mídias não digital as comunicações telejornais tudo isso cada vez começam a adotar esse tipo esse tipo de formas de comunicação é isso que tem contribuído do meu ponto de vista para um agravamento do fenómeno da polarização resposta super completa acho que só faltou acrescentar uma coisa que foi para além das pessoas conseguirem estar em bolhas em que só são expostas a opiniões com as quais concordam os algoritmos das redes sociais já entenderam que as coisas que o tipo de conteúdo que faz as pessoas ficarem mais tempo no feed que é o que permite vender anúncios é coisas com as quais concordam e coisas que as indignam para ir lá comentar e tentar corrigir os outros é o tal clickbait que eu mencionava a ciência de comportamento explica isso porque isso é o que produz o tal shot de químico no cérebro de químico no cérebro que nos dá este impulso para ir ver para interagir seja aderindo ou contestando essa posição mas tem de ser extrema e portanto quanto mais extrema mais nós somos impelidos a ir responder a ir interagir com aquela informação e portanto a polarização vai aumentando e em relação ao que disseste dos proxys eu também falo disso no blog é muito importante realmente ter isso presente porque o que é que eu fiz no blog eu fiz um imaginei quatro pessoas e mostrei num eixo o que é que elas acham sobre o aborto imagina duas estavam aqui e duas aqui imediatamente as pessoas associam dois à direita e dois à esquerda então depois acrescento uma dimensão e digo opinião sobre os impostos e afinal há um que nós achávamos que era a direita mas que em relação a impostos acrescenta uma terceira dimensão e é muito importante termos presente esta multidimensionalidade precisamente para evitar tu és a favor disto então puma toma uma categoria o que tem acontecido e se tem agravado é que não apenas as pessoas tendem a colocar as pessoas em determinadas categorias ou caixas ideológicas de acordo com esses próxies é contra o aborto é a direita é a favor do aborto é de esquerda por exemplo como as próprias pessoas sentem que a partir do momento em que são colocadas nessa categoria e os seus são aqueles com quem partilham essa caixa que em relação a todo um conjunto de outros próxies têm de ter a mesma posição de todos esses outros que estão dentro dessa categoria dentro dessa caixa ou seja as próprias pessoas começam-se a autolimitar é um self-fulfilling proxy é que provavelmente até poderiam ter alguma abertura a pensar diferente um ou outro tema mas para fazerem parte do grupo lá está porque as pessoas sentem-se mais confortáveis em conjunto satisfeitos com o apoio com o conforto que lhes dá fazerem parte desse grupo acabam por questionar muito menos essas outras posições e sentir bem se um dos meus diz isto e se os meus dizem isto então também tenho de dizer o mesmo não vou questionar isso e este é um dos aspectos do meu ponto de vista mais negativo e se aconteceu a um amigo meu não sei se deve ter sido na adolescência ele contei esta história alguém lhe disse ele disse não sei se foi exatamente isto mas deve ter dito qualquer coisa como que não gostava de sindicatos ou disse qualquer coisa mal dos sindicatos e alguém lhe disse pô isso nem parece de uma pessoa de esquerda como tu e que ele nesse momento sentiu um aperto no coração de se calhar estou com a opinião errada ao meu grupo e lá está isso vem muito desse medo social que é a coisa mais forte que há o medo social e há um paradoxo enorme que um grande amigo meu Daniel Inanariti diz com razão que é e o paradoxo é o seguinte é que nós vivemos numa sociedade cada vez mais complexa e em que portanto essas delimitações ideológicas puras com linhas de fronteira muito definidas com respostas muito claras de um lado e do outro aos problemas são cada vez mais falsas e artificiais porque a complexidade da realidade exige-nos muitas vezes respostas também bem mais complexas e que encaixam muito menos nessas linhas de fronteiras e nessa pureza ideológica que muitos querem impor a toda a gente e também acho que há aqui um papel forte da transformação e da digitalização da comunicação social o Ezra Klein fala disto no livro dele Why We're Polarized porque a partir do momento em que passou a ser possível sei lá as pessoas antigamente vendiam jornais não é? e conseguiam medir quantos jornais acabavam a vender mas não tinham esta resolução de saber qual era o artigo que estava a ter mais engagement mais likes não é? não conseguiam medir e a partir do momento em que a comunicação social se tornou tão tão detalhada as pessoas as próprias as empresas estão a competir umas com as outras têm que ganhar dinheiro começam é quase inevitável começarem a fazer clickbait começarem a escrever títulos um bocado mais agressivos é aquilo que eu dizia quer dizer tu antes compravas um jornal no seu todo não é? portanto compravas ou não compravas aquele jornal no seu todo e o jornal tinha tinha artigos mais complexos mais profundidade outros mais superficiais uns mais provocadores talvez mais dramáticos outros de maior profundidade e moderação hoje em dia não tu vives num momento em que é o momento de que tens de chamar a atenção da pessoa a qualquer instante e para cada uma das notícias específicas portanto é muito mais difícil fazer um programa em que dizes às pessoas bem como nós dois estamos aqui a fazer vamos conversar calmamente tentar até ver o que é que temos em comum o que é que não temos quando discordamos discordamos com respeito do que dizer temos aqui um combate de boxe ideológico entre duas pessoas vamos ver quem é que fica em pé e quem é que cai e quem é que vai ao tapete e quem é que vai ao tapete e isto logo eu sei na certeza as pessoas estão-me a ouvir e estão a sentir maior atração pela esta ideia de ir ver quem é que vai ao tapete e essa é uma das grandes dificuldades que nós temos hoje realmente e vai ser difícil contornar isso se nós não não criarmos como criamos para outros problemas comportamentais temos de reconhecer que temos problemas comportamentais biológicos sim sim neurológicos neste caso que nos levam a comportar de uma forma que não é melhor para nós e portanto da mesma forma que nós nos disciplinamos para se calhar se eu disser bem, eu tenho de fazer exercício estou a engordar tenho de fazer exercício três vezes por semana mas se eu me limitar a dizer isto raramente acabo de fazer exercício se eu me inscrever num ginásio para impor disciplina muitas vezes as pessoas inscrevem-se num ginásio que é para terem a disciplina que os obriga a fazer o exercício que necessitam e portanto no fundo aqui nós para a aquisição de conhecimento e para a necessidade de perceção desse conhecimento se calhar vamos ter de criar mecanismos de autodisciplina que nos protejam de nós próprios nessas dimensões mais irracionais que nós sabemos que instintivamente seremos levados a adotar certos comportamentos mas que esses comportamentos são prejudiciais para os nossos interesses de médio e longo prazo e portanto é isso que nós temos de ter consciência como sociedade para desenvolver um conjunto de mecanismos que nos protejam disso mesmo Sim e um dos acho que uma das primeiras lições que devíamos andar a ensinar e eu desde que comecei a ter atenção a isso em mim tem sido engraçado é o think before you share porque imagina tu como és uma figura pública tu já sabes que vai haver consequências piores para ti se partilhares uma coisa sem pensares muito mas 99.9% muitas pessoas rinca-me a coisas de whatsapp ou partilha no facebook sem pensar muito ou só porque lê o título e temos que se calhar alastrar toda a gente já me aconteceu incluindo no twitter e com pessoas incluindo jornalistas de chamar a atenção de que provavelmente estavam a partilhar algo que não era verdadeiro até porque eu aí tenho uma preocupação particular porque eu neste momento sou presidente do board de uma coisa que se chama o European Digital Media Observatório que é a plataforma europeia financiada e apoiada pela União Europeia que junta vários atores que combatem a desinformação as organizações de fact-checking da Europa os investigadores que trabalham nesta área a literacia eu sou o presidente do board e portanto estou bastante digamos sensível para essa temática e lembro-me que recentemente havia um vídeo que era um vídeo em russo que estava traduzido de uma forma por exemplo eu ao ouvir eu percebi logo aqui qualquer coisa é muito pouco provável que tenham dito isto desta forma e fui perguntar e disse e até comentei logo num tweet atenção é importante ver se a tradução que está com legendagem é uma ironia se é de uma conta de informação ou se é de uma conta irónica porque isto parece estranho a realidade eu fui por acaso procurar junto até da equipa do Edmund se aquela informação e por acaso obtivemos logo informação entretanto já havia um canal de televisão português que tinha partilhado o vídeo com essa legendagem retirada a partir do Twitter pensando que era verdadeiro portanto isto demonstra bem os riscos que nós corremos e que esse risco que estavas a dizer que é as pessoas partilharem às vezes até os próprios canais de informação o canal de televisão neste caso estava a partilhar aquela informação porque essa pressão para partilhar tirar partido de um conteúdo que é atrativo que leva a que as pessoas vão ver é enorme mas tem riscos significativos engraçado porque era precisamente isso que eu ia dizer a seguir que eu estou preocupado com a comunicação social porque nos últimos três anos foram houve muitas coisas eu escrevi aqui algumas imagens de jogos de computador a serem apresentadas como na guerra da Ucrânia num canal não lembro qual foi e na SIC imagens de distúrbios públicos que aconteceram no Reino Unido em 2011 que foram retratadas como imagens de revoltas do Covid na RTP imagens de tanques na Ucrânia que eram da invasão da Crimeia de 2015 a serem apresentadas como se fossem ainda agora e isto faz as pessoas perderem a confiança nas instituições ou na comunicação social e em geral no que é dito na televisão o que é que nós podemos fazer lá está eles estão a competir pelos nossos olhos o que é que podemos fazer para para a comunicação social em Portugal ser melhor e ter mais cuidado antes de partilhar ou terem mecanismos internos como é que podemos fazer? são exemplos do risco que eu mencionava anteriormente de a forma como se lida com a informação e o conhecimento nas redes sociais estar a transferir-se e a contaminar o espaço público tradicional os mídias tradicionais têm determinados critérios editoriais eu costumo chamar aos jornalistas os editores da democracia porque são eles que com as capas de jornais que fazem com as aberturas dos telejornais identificam os temas a que dão mais saliência e é que portanto nós cidadãos vamos prestar mais atenção que com as opiniões que transmitem de um lado ou de outro nos fornecem a informação para nós podermos tomar posição relativamente a essa questão ora o mundo digital e os mídia e a informação e o conhecimento do mundo digital também é editado mas é editado por algoritmos que funcionam não com os critérios editoriais tradicionais dos mídia que é em princípio ou deveria ser a verificação de facto e essa verificação de facto implica controlar muitas vezes com mais do que uma fonte se determinada informação é verdadeira ou falsa exprimir as as posições e os argumentos a favor de determinadas posições de acordo com a credibilidade e a autoridade por exemplo científica das diferentes dessas diferentes opiniões são suportadas por quem? que a autoridade científica tem esse conhecimento técnico tem isso esse tipo de avaliação e a garantia do pluralismo nesse contexto eram os critérios editoriais ideontológicos que regem o jornalismo e que são muito diferentes daqueles dos critérios editoriais dos algoritmos que é basicamente o que é que as pessoas querem mais ver independentemente de ser verdadeiro ou falso de ser ou não representativo de ser ou não plural ora o risco que nós estamos a ver é que a perda de sustentabilidade financeira dos mídias tradicionais e do jornalismo tradicional está a levar a que este seja contaminado e a que este se queira sustentar através dos mesmos critérios editoriais dos algoritmos das redes sociais esse é o grande ritmo o grande risco que nós temos nós não temos um problema ao contrário de que por vezes se julga de sustentabilidade da informação enquanto bem capaz de produzir valor económico porquê? porque nós sabemos que o consumo de informação não tem vindo a diminuir tem vindo a aumentar o que é que acontece? o que acontece é que o modelo de negócio tradicional associado a certas formas de distribuição e consumo de informação nos mídias tradicionais está em causa foi colocada em causa e ao ser colocada em causa e ao colocar em causa a sustentabilidade dessa forma dos mídias tradicionais duas coisas estão a acontecer ou eles se tornam dependentes de pontos de financiamento de fluxos de financiamento opacos que não sabemos quais são e que muitas vezes podem ter interesses que não são simplesmente aquele de fornecer a informação mais fiável mais credível e mais pluralista esse é um dos riscos o outro é aquele de reproduzirem os critérios editoriais dos algoritmos e portanto abandonarem os seus critérios editoriais e isto exige do nosso ponto de vista eu acho mais uma vez pensar como é que nós vamos agir sobre este ecossistema para garantir a qualidade desses processos editoriais e sobretudo para garantir a qualidade da informação que está na base dos cidadãos esse é o grande risco que nós temos hoje eu vejo muitas vezes o pluralismo ser confundido com o mero combate entre posições distintas e são duas coisas muito diferentes o pluralismo o que é que é o pluralismo de informação é diferentes ser permitido diferentes opiniões sejam expressas por um lado o pluralismo de informação é que representar e expor essas diferentes opiniões mas identificando a credibilidade que cada uma delas tem ou não quer dizer um historiador de Oxford ou de Harvard que estudou durante 40 anos o holocausto não tem a mesma credibilidade do que um maluco qualquer que em casa se pôs a ler uns livros e que acha que sabe que afinal o holocausto não é verdadeiro sim mas é mais perigoso e o problema é ambos têm direito a exprimir a sua opinião mas essa opinião não deve ser expressa através de um meio de comunicação social de forma que apareça que essa opinião tem o mesmo suporte científico e a mesma credibilidade científica e é esta confusão que nós estamos a fazer eu dou um exemplo só para terminar esta explicação muito interessante que foi dado por uma ex-diretora de informação da BBC quando foi do Brexit e ela contava eu tive uma vez nós tivemos uma vez de fazer um debate sobre as consequências económicas do Brexit então nós andámos ao procuramento e encontramos facilmente um economista a dizer que as consequências do Brexit iam ser terríveis encontramos vários a nossa dificuldade foi escolher entre as universidades de topo entre que economista é que ia representar essa posição e depois diz e depois tivemos uma dificuldade enorme em encontrar um economista de uma determinada universidade com o mínimo de credibilidade a defender que não que o Brexit ia ter vantagens económicas para o Reino Unido mas lá acabámos por conseguir encontrar alguém com o mínimo de credibilidade de uma determinada universidade mas ela disse mas depois quando os cidadãos estavam a ver o nosso debate eu dei-me conta de uma coisa é que para os cidadãos as duas posições pareciam exatamente iguais porque eles não sabiam que um desses economistas representavam quase todos os grandes economistas britânicos pensavam sobre o tema e que o outro era um caso que eles tinham quase tido dificuldade a encontrar alguém com o mínimo de capacidade para defender e esta é a dificuldade de confundir pluralismo com a mera reprodução de posições diferentes o que é substancialmente diferente sim eu compreendo e faz todo o sentido mas há aí também um perigo que é voltando ao do holocausto por exemplo aquele professor de Oxford fictício que é um especialista do holocausto se ele estiver refém de um outro interesse ou ser influenciado por um partido político então o povo pode estar todo a dizer uma coisa esquece o holocausto que o holocausto é uma coisa de mais extremista uma coisa qualquer covid vacinas provocam ou não o miocardite imagina mas aí por exemplo é que um órgão de comunicação social tem de saber isso se um órgão de comunicação social saber por exemplo que alguém que até é um cientista muito reputado em matéria de vacinas na realidade está a ser pago por um determinado produtor de vacinas não lhe deve dar também não deve dar ao maluco que não sabe nada e em casa se pôs ali umas coisas na internet ou nos grupos de facebook que acha que com base isso sim e não é sempre maluco pode ser pode ser mas eu estou a dar o exemplo se for um mas também não deve pegar no cientista só porque é cientista e presumir que essa voz é verdadeira não se esse cientista tiver um conflito de interesses então esse conflito de interesses deve ser exposto e ele nem deve ser convidado e se foi convidado e se desconhecia e depois sabem desse conflito de interesses então devem mais tarde revelar esse conflito de interesses para os cidadãos de vacinas agora nós não podemos é ter uma percepção do pluralismo que é pluralismo é eu vou buscar pessoas com opiniões diferentes não é eu tenho de buscar pessoas com opiniões diferentes credíveis com alguma autoridade científica e tenho de expor a quem vai assistir ao debate essa diferente autoridade científica ou essa diferente credibilidade e aí entramos num outro risco que é imagina que vamos usar esse caso das vacinas então imagina um médico que está a ser pago por uma empresa de vacinas e que anda a dizer que temos que vacinar os recém-nascidos todos com uma vacina super recente e quando não há praticamente risco nenhum de pronto da criança morrer ou ter danos significativos com aquilo se a própria televisão também estiver o canal de televisão também estiver um bocadinho refém de interesses políticos que estão alinhados com o do especialista ele tem uma motivação para não partilhar com o público que aquela pessoa está a receber dinheiro de uma farmacêutica mas isso é mau jornalismo isso é principalmente dos riscos que decorrem do jornalismo abandonar o que são os seus verdadeiros critérios editoriais e ideontológicos e deixar-se contaminar pelos outros critérios o que nós temos de fazer nós temos duas formas de lidar com esses riscos que existem quer dizer isto é tudo a mesma coisa portanto os jornais as televisões também está tudo contaminado tem conflito de interesse etc portanto todas as opiniões têm o mesmo valor que eu não posso acreditar em ninguém e não posso confiar em ninguém isso é perigosíssimo é perigosíssimo ou podemos dizer nós temos perceção que há riscos mesmo em meios de comunicação social tradicional de serem contaminados de serem capturados por determinados interesses o que é que nós temos de fazer de agir para garantir a integridade cada vez mais desse ecossistema como eu disse como eu dizia e para escrutinar também esses órgãos de comunicação social e se soubermos alguma coisa de expor eu lembro por exemplo quando estive no governo foi possível adotar uma legislação nessa altura que impõe que seja conhecido a propriedade não só a propriedade dos meios de comunicação social até ao último titular ao beneficiário último portanto não basta uma empresa colocar o nome de uma empresa que esteja numa ilha qualquer é preciso beneficiar efetivo exatamente quem é que são os tentadores dessa empresa mas mais não só dos proprietários que dominam mas de quem quer que tenha até mais 10% de uma posição substancialmente económica relevante e nem sequer só da propriedade mas que possa influenciar de outra forma por exemplo através de publicidade portanto são passos que nós temos de dar para proteger a integridade desse ecossistema porque esse ecossistema é fundamental para nós termos um discurso e uma comunicação e um acesso e tratamento da informação que seja por um lado pluralista e por outro lado credível é fundamental garantir esses dois aspectos e tu acreditas que em Portugal há influência política nos canais de televisão? não da forma que as pessoas muitas vezes pensam que existe não acredito que a maior parte não acredito que haja corrupção de jornalista quer dizer pode existir ocasionalmente corrupção económica ou política de jornalistas como existe em todas as profissões não acho que seja esse um problema e não é um problema sistémico acho que existe um outro problema que gera mecanismos de captura preocupantes por exemplo no nosso jornalismo político que é e isso tem-se vindo a agravar devido à perda e à diminuição das condições financeiras do jornalismo e dos jornalistas e qual é esse problema? é que muitas vezes o nosso jornalismo político e também infelizmente boa parte do nosso jornalismo de investigação não decorre de investigações autónomas decorre de informação que é transmitida aos jornalistas o chamado jornalismo de fontes e o jornalismo de fontes é importante muitas vezes é através de determinadas fontes chamadas whistleblowers que se revelam casos importantíssimos mas está sujeito a determinadas regras também e é só para matérias de interesse público eu vejo muito jornalismo de fontes chamado DOF em que não se revela a origem em que não se revela a matéria que é de interesse genuíno interesse público por exemplo um crime ou um comportamento pouco ético de um político mas que serve apenas para passar mensagens políticas ah o Presidente da República fontes de Belém dizem que o Presidente da República não está contente com o Primeiro-Ministro se diz isto e isto e a mentira usam a expressão fontes de Belém para escreverem o que lhes convém não o que a fonte que normalmente é um político que tem uma determinada agenda que quer transmitir isso sem dar a cara por isso ora isso é do meu ponto de vista não é aceitável e há muito jornalismo político português assim que faz isso é é aceitável esconder qual é a fonte quando quando esse anonimato resulta da necessidade de esconder essa fonte porque por exemplo está a revelar algo pode ter um custo um dano pessoal para a pessoa pode colocar a pessoa a risco tudo isso por isso é que eu dizia whistleblowers tudo isso é muito importante agora para passar mensagens políticas sem dar a cara isso por exemplo não é aceitável mas no jornalismo de investigação é muitas vezes que acontece também é um documento que um determinado político faz chegar às mãos de um jornalista para e que é negativo por exemplo para outros políticos ora eu já posso aceitar que isto aconteça mas o problema é que o nosso jornalismo muitas vezes está depressivamente dependente por isso e isto cria uma relação de mútua dependência entre muitas vezes os políticos e os jornalistas que dependem destas informações ou às vezes se a informação não é política é entre os jornalistas e por exemplo membros do Ministério Público ou da Polícia Judiciária que significa que o jornalista para subir na sua carreira ter sucesso profissional necessita daquelas fontes que lhe dão esta informação mas não quer perder esse contacto aceita mas muitas vezes ao se fazer isso acaba por ser manipulado só lhe dão parte da informação porque se torna dependente daquela daquela fonte e porque lhe podem estar a esconder outra informação ou seja este tipo obter informações deste tipo para investigação de fontes é importantíssimo faz parte agora o jornalismo de investigação não se pode esgotar nisso se se esgota nisso e eu temo que por vezes em Portugal esteja a esgotar nisso porque realmente devido à falta de meios para fazer a investigação a sério então há um risco grande disso ser usado para efeitos de manipulação muito interessante acho que podíamos falar aqui uma hora e meia só sobre comunicação social porque realmente é um mundo e que realmente tem muito poder e que é importantíssimo para a nossa democracia vamos avançar para outra coisa que é o rendimento básico universal não sei se já pensaste muito sobre isto ou não mas eu sinto que nestes últimos meses com as notícias sobre sobre energia sobre fusão nuclear e com o aparecimento da inteligência artificial assim mais no nosso dia a dia já todos podemos conversar com uma despertou em mim mais do que nunca uma sensação de que o rendimento básico universal é uma coisa quase inevitável quer nós deixemos uma coisa boa ou não que é uma coisa que eu acho que é quase inevitável o que é que tu achas sobre isto eu por acaso conheço bem o tema já li bastante sobre o tema tive até no contexto das minhas conversas sobre o futuro na Gulbenkian agora se eu pergunto se calhar provavelmente não viste mas tive uma conversa sobre o futuro que era engrandida sobre isso até porque um dos dois convidados era o Filipe von Paris que é um dos dois grandes autores e promotores dessa dessa ideia eu acho a ideia do rendimento básico universal uma ideia muito interessante agora acho que é uma ideia que é dificilmente viável devido aos custos de transição para um sistema desse género e por duas razões fundamentais que a própria análise que tem vindo a ser feita revela por um lado para o fazer de forma generalizada para ser verdadeiramente um rendimento básico universal ele exigiria mesmo eliminando todo o conjunto de outros benefícios sociais que existem um investimento muito grande que dificilmente nós temos condições de fazer neste momento e aliás devo dizer que com a evolução demográfica do Estado português a tendência que nós temos é para ter cada vez mais constrangimentos financeiros no financiamento do nosso Estado Social nós vamos ter de encontrar soluções independentemente de defender reduções de impostos ou também vamos ter de encontrar soluções para ter este Estado Social e até um Estado Social mais forte em alguns aspectos que eu acho que nós necessitamos de o ter tendo menos meios menos financiamento desse Estado Social porque vamos ter menos pessoas em idade ativa a trabalhar e são esses que financiam o nosso Estado Social e portanto essa é a primeira grande dificuldade do rendimento básico universal a segunda é o risco de perversão de incentivos como é que se faz isso sendo que por um lado o rendimento básico universal visa combater e é um dos aspectos interessantes e por isso é que eu digo mesmo achando pouco viável o rendimento básico universal acho que temos muito a aprender com o conceito e com os testes que têm vindo a ser feitos de sistemas desse género porque o rendimento básico universal visa em boa medida combater uma distorção que resulta da circunstância de quem tem um determinado rendimento social por exemplo um subsídio de desemprego em países então como o nosso em que esse subsídio de desemprego fica muito próximo do salário mínimo tem muito pouco incentivo a voltar a trabalhar eu estava a perguntar de uma perspectiva mais futurista ou seja deixando de haver emprego eu já ia lá eu já ia lá chegar e portanto mas isso é um aspecto muito interessante que o rendimento básico universal nos diz sendo que ao mesmo tempo também é o risco dele próprio criar outras formas de distorção portanto eu acho que o rendimento básico universal nos ensina coisas interessantes mas é dificilmente viável e é por isso que não tem vindo a ser multiplicado e tem existido testes que demonstram algumas vantagens mas também outras vantagens não têm sido muito conclusivos no sentido favorável ao rendimento básico universal eu compreendo o desafio que tu gostaste a dizer que é o seguinte nós vamos ter uma substituição da força de trabalho enorme em virtude da robotização que já está a acontecer e da inteligência artificial e vai substituir grande parte dos trabalhos que nós temos vão se tornar desnecessários porque os robôs era só trabalho não qualificado o AI agora é qualificado há estudos que indicam que a média será à volta dos 30% mas que em países como o nosso em que a porcentagem de trabalho pouco qualificada ainda é mais elevada 45% dos postos de trabalho atuais quase 50% podem desaparecer no prazo de 20 anos impressionante o que é impressionante assustador por um lado pelo impacto redistributivo como é que essas pessoas vão viver se não as pessoas não podem trabalhar como é que vão viver e com que sentido de vida mesmo que seja rendimento básico universal é atrativo por outro porque nós podemos dizer bem a maior parte dos trabalhos que vão ser substituídos é trabalhos pouco interessantes as pessoas vão poder passar a fazer uma vida maior de lazer daí vem a semana dos 4 dias a ideia é que podemos vir a trabalhar menos tempo e etc mas a questão depois começa a ser quem é que paga isso tudo e aí eu acho que nós vamos ter de evoluir para não é a questão do rendimento básico universal do meu ponto de vista que vai selecionar a questão fundamental que nós vamos ter é como é que nós vamos tributar esse trabalho o trabalho que não é feito por humanos e como é que o vamos tributar de uma forma justa com uma lógica redistributiva e sem cercear ao mesmo tempo a inovação tecnológica porque o grande argumento para não não tributar computadores não tributar robôs que substituem outros postos de trabalho é isto a aumentar a produtividade portanto está a conseguir quando nós façamos mais coisas por menos dinheiro e portanto isso significa poder pagar melhor às outras pessoas aos poucos ficam a trabalhar e significa poder oferecer até mais bens e serviços às outras pessoas a um custo mais baixo porque não pagamos os robôs não pagamos os sistemas de inteligência artificial não pagamos os bots que interagem connosco mas as empresas pagam por exemplo eu posso hoje em dia ter uma empresa que já usa inteligência artificial e ganho dinheiro com isso e pago IRC e pago IRS aos empregados ou seja pagas IRC da empresa mas não paga uma empresa que deixa de ter na sua folha de despesa uma enorme massa laboral deixa de pagar os impostos que pagava e esses trabalhadores vão para o desemprego em vez de estarem a pagar imposto e a questão fundamental e a questão fundamental é como é que nós fazemos isso isto tem um impacto redistributivo enorme e tem um impacto de perda de receita financeira potencial enorme e por isso é que eu digo a única forma que nós vamos ter é de encontrar novas formas de tributação que tributem essa própria tecnologia mais impostos? não estou brincando não é impostos a esse tipo sim repensar os impostos o regime de impostos portanto eu não vejo outra alternativa não é? porque a ideia é muito bonita de 70% das pessoas não terem que trabalhar temos computadores inteligência artificial a fazer imensas coisas todos recebemos rendimento básico universal mas depois perguntamos então e quem é que está a pagar isso tudo? quem é que vai pagar como é que se paga isso tudo? era só haver IVA quase o IVA ser muito mais alto isso não haver IVA está mas aí já estás a propor uma sim uma hipótese uma hipótese e é uma das hipóteses que se tem falado é passar a que as transações sejam muito mais tributadas portanto pode ser uma das hipóteses pode ser pode ser aí sendo que isso exige outra coisa que é se o o sistema de impostos não está montado de uma forma distributiva porque o IRS está é progressivo de acordo com os rendimentos das pessoas e os impostos indiretos não são são cegos quer dizer toda a gente paga 16 ou 21 ou 23% ou o que for a taxa a taxa de IVA independentemente de ser pobre ou ser rico então significa que as nossas políticas sociais vão ter de compensar pelo caráter regressivo dos impostos e ser muito mais seletivas sendo muito mais dirigidas para aqueles que têm menos condições financeiras portanto nós vamos ter de fazer a dimensão redistributiva vai ter de ser feita ainda mais ao nível da despesa porque não é feita ao nível da receita o que é concebível e já acontece no IVA nos bens essenciais considerados essenciais e isso é possível isso é possível mas é um regime fiscal totalmente diferente há quem diga que uma solução possível e roçaste este assunto era se o rendimento básico universal substitui-se todo o estado social ou seja as pessoas o rendimento básico universal ser um valor suficiente cadê-se para as pessoas poderem terem a certeza não é? porque temos que garantir mínimos para toda a gente ir a um hospital privado e a uma escola privada ou seja substituir totalmente se calhar aí poupava-se tanto isso isso é mesmo o argumento do rendimento básico universal ser o mínimo para toda a gente ter uma uma substância digna mas deixar de haver há prestações deixar de haver o Serviço Nacional de Saúde sim há quem diga teria de ser muito 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 significativo e grande mas como o estado é pouco eficiente a gastar dinheiro há quem diga que seria o melhor sim mas também tinhas tinhas um sistema no fundo o estado estava indiretamente a subsidiar os hospitais privados as escolas a economia sim o que por si só não é negativo para mim mas tens de ter em conta que isso pode criar incentivos perversos porque se o estado diz nós vamos continuar a pagar o rendimento básico universal sempre que for no montante necessário para cobrir as despesas de saúde e as despesas de educação privadas das pessoas aqueles que fornecem estas despesas de saúde e educação sabem que têm uma procura profundamente elástica ao nível do preço sabem eu posso aumentar o preço porque o estado será obrigado a aumentar o rendimento básico universal mas estão a concorrer com outras escolas e outros hospitais mas pode facilmente aumentar aliás é o problema que acontece no sistema de seguro de saúde americanos em que muitas vezes o problema é que quem presta o serviço e quem paga é diferente e portanto há uma perversidade ou melhor quem concorda ao serviço doente e médico é diferente de quem paga e portanto assistiu-se um aumento exponencial e crescente que tornou depois fez disparar os prémios de seguro e no fundo sem regulação nós conhecemos que há mercados que geram incentivos que depois levam a um peso muito grande e no fundo aqui o equivalente aos prémios de seguro aqui neste caso era o rendimento básico universal isto para dizer não sei até pode ser mas temos que ter muito cuidado na análise e nas escolhas que propomos nessa matéria porque uma das coisas que eu costumo dizer é que há uma solução que pode parecer à primeira vista muito positiva mas que tem aquilo que os economistas chamam efeitos de segunda ordem que nós não imaginamos e que podem ser profundamente perversos portanto a única coisa que eu digo é temos de estudar vamos ter aí um problema e um desafio enorme enorme das consequências redistributivas da eliminação de muitos postos de trabalho e vai chegar mais depressa do que muitos esperavam que chegavam e nós temos de o enfrentar agora se vamos enfrentar isso através de novas formas de tributação novas formas de despesa social tudo isso já agora um dos outros problemas do rendimento básico universal e eu estou a dizer isto estou a apontar os problemas porque tu me apresentaste como solução porque eu muitas vezes também defendo algumas das vantagens eu também defendo e eu já aqui disse algumas das vantagens do rendimento básico universal mas um uma das dificuldades do rendimento básico universal agora perdi-me estava aqui a tentar pensar qual era aquele exemplo ah não é o efeito chamado que os americanos chamam Christmas Tree cada vez que simplificou os impostos nos Estados Unidos da América o argumento foi sempre vamos eliminar os benefícios todos fiscais vamos eliminar tudo reduzimos as taxas de imposto e eliminando os benefícios fiscais mantemos a mesma coleta e tudo isso o que é que se assistiu pouco a pouco depois de simplificar voltaram sempre a aparecer ah mas espera lá vamos criar este benefício ah mas precisamos de porquê porque se pensou de um ponto de vista racional o sistema de impostos mas se ignorou aquilo que se chama a escolha política ou seja a escolha pública as teorias da escolha pública ou seja que o sistema político vai estar sempre sujeito a pressão de enormes grupos de interesse muitos deles legítimos quando eu digo grupos de interesse podem ser desde um determinado setor económico os restaurantes as empresas de restauração aos professores aos sindicatos dos professores todos eles são grupos de interesse e portanto essa pressão sobre o sistema político frequentemente leva depois à adaptação de medidas ad hoc do ponto de vista racional muitas vezes faz muito sentido vamos simplificar isto tudo e se simplificámos isto tudo então até acabamos por ter poupanças e tudo mas nós estamos a ignorar que frequentemente depois o sistema político é o sistema político e o sistema político acaba por pouco a pouco criar esse efeito da Christmas trees é o que chamam os americanos porque eles vão pendurando exceções benefícios vamos pendurando coisinhas na árvore natal ah porque faz todo o sentido ah porque esta profissão tem um desgaste muito maior que os outros então vamos criar aqui e depois o que acabamos é com mais uma vez um sistema de novo muito complexo o rendimento eu não a minha assusta-me um bocado a ideia de rendimento básico universal mas acho quase inevitável por razões tecnológicas mas é mais na dimensão pessoal e ou espiritual que é as pessoas tenho medo que exista ainda mais delinquência adulta e pessoas que por estarem a receber dinheiro ficam só em casa viciados nos seus neuroquímicos desde jogar computador e encomendar comida uma vida uma vida só de consumo e sem profundidade e sem objetivo aí é um dos aspectos onde o rendimento básico universal na sua versão pura está bem pensado o problema é que é muito difícil de aplicar nessa dimensão pura porque existe um esforço financeiro enorme porquê? porque dizem os defensores do rendimento básico universal isso que estás a dizer é o que acontece hoje sim já acontece porque porque as pessoas que recebem benefícios sociais mas só recebem benefícios sociais se não trabalharem e como só recebem benefícios sociais se não trabalharem ou se não ganharem um certo montante isso é um incentivo para não trabalharem ou para não ganharem mais o rendimento básico universal o que diz é o contrário é nós pagamos mesmo aquilo todos e portanto ao pagar independentemente da pessoa ir trabalhar ou não ir trabalhar ir fazer mais ou não fazer mais então a pessoa não perde o incentivo para ir ganhar porque tudo o que ganhar é em cima do rendimento básico universal só que a aplicação deste modelo que faz sentido em abstrato exigiria um esforço financeiro colossal ao Estado que é inviável tenho aqui uma pergunta dos mecenas como ex-ministro do Pedro Brito de Sá como ex-ministro adjunto do desenvolvimento territorial como podemos promover a descentralização e tornar o resto do país mais apetecível e apelativo e competitivo eu sou um grande defensor da descentralização em inúmeros domínios como qualquer outra questão o ponto de partida tem de ser sempre face a cada um dos problemas que nós enfrentamos qual é o melhor nível de decisão e há muitos e nós somos um dos países mais centralizados da Europa medindo por exemplo pela apresentagem de despesa pública do poder local face à apresentagem de despesa pública do poder central é uma das formas mais fáceis descentralizados são um dos países mais centralizados ah mais centralizados mais centralizados medindo porcentagem de despesa pública ou seja a porcentagem de despesa pública em Portugal do poder local é muito inferior é muito mais baixa que noutros países o que significa que em correspondência as competências são muito provavelmente menores e há muitos domínios em que maior proximidade implica maior conhecimento dos problemas implica maior responsabilização e maior capacidade de inovar porque significa que há uma margem para alguém fazer algo de novo num nível local e depois ser reproduzido por outros portanto há várias vantagens que decorrem da descentralização qual tem sido o problema da descentralização em Portugal fala-se muito descentralização por exemplo o atual primeiro-ministro falou imenso disse que era a grande reforma do país mas na realidade depois a montanha pariu um rato é pouquíssimo porquê? porque quiseram fazer uma descentralização universal generalizada num mesmo momento para todos ora há duas questões que do meu ponto de vista impedem esse modelo que é primeiro uma grande assimetria entre os diferentes municípios por exemplo do país há municípios que têm massa crítica a nível de serviços para assumir certas competências há outros que não têm segundo problema o país é tão centralizado que se nós quisermos fazer bem a descentralização temos de ir ganhando confiança no processo agora se viu falou-se por exemplo da possibilidade de dar mais competências ao nível dos professores para os municípios e os professores entra como é que nós conseguimos fazer isso? de uma forma gradual com projetos piloto pouco a pouco na altura que eu estive no governo nós começámos com projetos pilotos em 10% das escolas da população escolar do país e que já permitia até alguma contratação de base local e que previa mais em termos de atribuição de competências na área de educação localmente do que aquilo que entretanto tem a nova legislação generalizada e universal mas o que é que nós tínhamos previsto? tínhamos previsto ao fim de dois anos uma avaliação aquelas escolas tiveram uma performance melhor ou não em que aspectos é que tiveram uma performance melhor por exemplo nas qualidades dos edifícios na manutenção e até e nos resultados dos alunos no abandono escolar e tudo isso e a partir daí decidir ok o que é que vamos manter o que é que não vamos manter o que é que vamos corrigir o que é que vamos melhorar o que é que vamos testar de forma diferente ou o que é que vamos abandonar em termos deste processo de descentralização era dessa forma que nós devíamos estar a fazer descentralização em vez disto temos grandes discursos retóricos e depois uma mão cheia de nada generalizada e num processo que não tem métricas não tem avaliação não tem nada obviamente tem tudo para correr mal então parte um bocadinho de não tratar de Lisboa não tratar o resto do país como se fosse tudo igual de experimentar sítio a sítio o que é que aquele sítio precisa o que é que funciona ali desde logo uma das lógicas pode ser essa que era aquela que nós seguimos de contratualizar de forma diferente com diferentes municípios pode ser é não eu acho que é uma lógica mas sobretudo mesmo que a lógica não seja essa faça-se com método faça-se uma alteração destas tem de ser feita numa escala primeiro mais pequena com uma avaliação dos resultados com métricas fiáveis e depois sim vamos generalizar e podemos ver e podemos até chegar à conclusão olha neste município com estas características isto não funcionou mas neste tem estas características funcionou portanto vamos replicar em municípios com estas características mas não naqueles com estas características e fazer coisas diferentes nos municípios aliás aspectos em que os municípios até teriam a ganhar com escala entre eles em que o nível de decisão adequado pode não ser o nível central nacional mas pode não ser o nível municipal e pode exigir por exemplo ou cooperações ou acordos entre municípios ou por exemplo as comunidades intermunicipais e nós temos de fazer tudo isso e temos de ir testando e de forma progressiva talvez mais experimentação e menos teoria generalizada exatamente para terminar eu tenho aqui uma surpresa porque ali em algum lado que tu gostas de um escritor chamado Friedrich de Ronmatt sim e eu sabia que íamos de falar um bocado de inteligência artificial então fiz uma experiência que foi pedi ao chat GPT o seguinte um conto em português de Portugal ao estilo de Friedrich de Ronmatt sobre Miguel Poiares Maduro por isso aqui pela primeira vez na história o Friedrich de Ronmatt é muito cínico sobre a classe política espero que ele não me trate dessa forma terrível mas provavelmente vai sim provavelmente sim vamos lá ver eu vou fingir que ainda não li Miguel Poiares Maduro era um homem de muitas habilidades e talentos era advogado de sucesso professor de direito e até mesmo membro do parlamento português no entanto a sua vida não era tão perfeita quanto parecia Miguel tinha um segredo que o consumia por dentro ele era um mentiroso compulsivo não conseguia parar de contar mentiras mesmo que isso o prejudicasse ele mentia para os clientes para os colegas de trabalho para os amigos e até para a sua própria família um dia Miguel foi confrontado por um dos seus amigos que o acusou de mentir constantemente envergonhado Miguel tentou negar mas acabou por confessar tudo a partir daí a sua vida começou a desmoronar perdeu o emprego o respeito dos colegas e até mesmo o amor da sua esposa ele se viu sozinho e desesperado sem saber como recuperar o que havia perdido no fundo Miguel sabia que a única maneira de se redimir era enfrentar a sua compulsão por mentiras e lutar para mudar foi um longo e difícil processo mas finalmente ele conseguiu vencer os seus demónios recuperar tudo o que havia perdido agora Miguel Paiares Maduro é um homem novo sincero e honesto que finalmente encontrou a paz e a felicidade que tanto procurava wrong on the facts right on the style muito obrigado imprimi para ficares com o primeiro conto sobre ti escrito por mentiras em ser artificial muito obrigado muito obrigado e ao estilo do Frito Jornal o estilo está os factos estão errados em relação à mulher e ao parlamento e enfim em relação às mentiras também mas mas realmente poderia ser Frito Jornal Mato sem a mesma diga não me convenço totalmente no quanto à adoção quanto à escrita ainda bem ainda bem continuo a achar que o Duran Mato faria uma coisa mais bem feita mas está interessante o cinismo captou o cinismo da escrita do Duran Mato isso já não deixa de ser surpreendente interessante muito bom obrigado Miguel obrigado quanto a nós obrigado por terem estado aí se encontraram algum valor nesta conversa partilhem com alguém que gostem ou que pudessem eventualmente achar isto interessante subscrevam deixem um like se quiserem tornar-se mecenas e ajudar à continuação e melhoria deste projeto está um link na descrição e por hoje é tudo muito obrigado até à próxima tem aí outro conto em inglês este parece mais um tudo a a a Tchau, tchau.